Pra ir meus manos Eu sou tipo um goleão flash Que quebrou sua banda, sou eu mesmo E sou mais rápido que o flash Vou mostrar pra vocês, ó Parece ser muito doida, véi Olha aqui Pra quem não viu ainda, né? Porque deve ter gente que já viu Vou pôr um pedaço só pra vocês verem, olha isso Oi, boa noite, senhor Olha essa cidade, véi, olha isso Não posso ajudar Calma Não grita Eu só preciso de 20 minutinhos, tudo bem? Olha que produção Tá bom Mas vem cá É você na TV? Ah, essa é uma longa história Olha que da hora, olha que da hora Olha a personalização Digamos que eu trabalhe no setor de vendas automotivas Mas não do jeito convencional, sabe? Botados foi a primeira assiste de RP Sério? Não sabia Mas é nova agora, né? Tipo assim É a primeira, mas deve ter saído do ar Modéstia à parte Eu sou bom no que eu faço Olha que da hora, véi O sistema Eu acho que o visual Ele cansa muito a pessoa que assiste O visual repetitivo Se troca É mó gostoso de assistir Meu carro, porra Os caras da mecânica Ficavam com o resto do serviço Eu levava mercadoria E eles davam o jeito nela Olha, olha, olha Olha a personalização Carro, que massa Mas aqui não era só, Pelo Dino Cutscine O que eu queria mesmo Era correr Parece outro jogo, véi Ó Ó Olha aí, que da hora, véi É a Pê Copom Dois veículos sem alta velocidade Iniciando perseguição Fazendo isso eu criei uma espécie de reputação Muito louco E não demorou muito para os grandões saberem o meu nome Tipo, isso daqui é cinematográfico Mas isso aqui parece ser do game, hein É sim Ó De reputação E não demorou muito para os grandões saberem o meu nome Foi assim que eu conheci o organizador Pô, cara, é uma lenda Crie sua própria corrida Organiza todas as corridas Você ganhou alguma delas? Ganhar é uma palavra muito forte Eu tive que virar a chofé dos caras Para poder pagar minha dívida Qualquer bico eu estava fazendo Olha, ó Isso aqui é game Isso aqui é parte do game, ó Roubando o carro Olha o cara roubando a televisão Mas era só uma questão de tempo Até a coisa piorar Qualquer hora ia dar merda Da hora, né? Gostaram? Achei muito louco Ih, travou a live? Caiu a live? Que isso, que isso, que isso? Caiu? Caiu, não Eu tô achando Eu achei muito louco Quando eu vi eu já tava num beco sem saída Que deu merda O final dessa história você já sabe, né? Pelo que eu tô notando Acho que vai ter NPC Que fala português, hein? Olha só O que eu tô sentindo de novidade aqui Que vai ter NPC falando português Eu acho que a mecânica vai ser diferente E se a cidade tiver uma proposta de RP diferente também É muito louco, né, povo? Hoje em dia o RP Ele é resumido em PVP Desce e mete bala Guerra, né? E é isso Eu acho que, tipo Se tiver uma galera que valorize mais o RP de história Fica muito mais doido Eu sei que você tá com problema Mas o dono da loja Ele não é muito amigável Se ele te pegar aqui dentro Ô, bebê, relaxa Só umas 15 minutinhos E eu tô vazando, tá? Senta aí, fica de boa Tá? Ai, porque essas coisas só acontecem comigo Da hora Olha, eu vou te falar Minha vida é foda Se os caras que trouxeram o RP pro Brasil Vocês podem esperar coisa boa Já que o pessoal falou Já fui motorista de aplicativo Entregadora Até tratora eu dirigi Eu não sou de escolher O que aparecer eu tô fazendo Menos me criar um mato pra caçar Porque aí, porra Olha que loucura Dá dinheiro, só que é perigoso Mas se eu pudesse escolher Eu acho que eu iria trabalhar no hospital Desce a mão Desce a mão aqui, gente Cura-me rápido, vem Além de ajudar as pessoas Deve pagar benzão, né? Um ex-namorado meu é enfermeiro Olha o sistema de tratamento Joelho, diagnóstico, fraturas Ele falou que ia arranjar um curso de enfermagem pra mim Que legal, velho Que legal Mas terminar com ele não ajudou muito, não Eu acho que isso aqui vai ser muito louco, hein? Vem cá, tu já pensou em fazer direito? Advogada, juíza? É, eu sou boa de papo Só falta dinheiro pra pagar o curso, né? Não alega isso, tá claro Falta RP assim, né, gente? Mas vocês sabem o que eu acho Que farei até mais RP assim? Ter setagem Ter um cara setado de advogado Ter um cara setado de juiz Ter um cara setado de segurança Entendeu? O cara tem uma rotina Aí, com os meus bicos Fazer o que? Sabe o que eu tava pensando em fazer? Investir no mercado de criptomoedas Cara, tem gente que fica rica assim, tá? Ó, dá pra investir na cidade, velho Que doido Só não pode deixar isso subir a cabeça Ó, se tem uma coisa que eu aprendi É que o mundo é dos espertos Eu sei que pra algumas coisas Tem que segurar onda Pelo jeito tem muita coisa nova Muito detalhinho Mas pra outras não dá pra dar molha Tem que ter malícia E do jeito que as coisas estão Melhor ter um retorno rápido Isso significa fazer alguns sacrifícios Se o cara é de veículo à venda Pode vender o teu carro Tá fechado, então? No final do dia Nada melhor do que voltar pro seu... Tem muito emprego novo, velho Dá uma descansada E gastar todo o seu dinheiro comprando na internet Nossa, muito louco Continua usando o navegador padrão Que parece tão chato Dublagem também tá foda, né? O primeiro navegador... Eu acho que tem promessa aí, hein, gente? Tô reagindo aqui Tô achando muito louco Ai, é o meu chefe Ele liga todo dia às 10 Eu preciso atender Ô, não vai atender não Não vai atender não Como é que eu vou confiar em você? Você não tem noção Da gravidade da situação Então quer dizer que o dono daqui... Sim Ele é policial Mas não é qualquer um, não Parece... Caralho, velho Tá gostoso de assistir Tá parecendo um filme Todo mundo respeita o cara Ele é uma lenda Aí chega lá e fala Chama o careca aí Chama esse careca aí Mesmo ele usando métodos No mínimo questionáveis Imagina lá no fundo O cara fazendo treinamento Cadê o careca? O cara fala com ele Aquele cara ali que tá trocando O que importa mesmo Os caras lá e falam Ai, meu Deus Olha quem tá aqui É que ele faz muito bem O trabalho dele Que a P. Corpão Águia 1 Acaba de chegar no local Entendido Enfiando o reforço A favela tá cercada Saiam todos com as mãos pra cima Quando o bicho tá pegando Ah, só tem uma pessoa Que eles podem chamar Vamos acabar com esses merda Eita Toma Olha que da hora o esquema de droga Perdeu, porra Perdeu Não pra cima, filha da puta Não tira não Não tira não Eu não sei se muita gente Olha que doido, velho Imagina fazer uns RP assim A gente sobrou pra contar a história Ai Mas se você não terminou no buraco Nem do nada É porque tu teve muita sorte Eita porra Nem a cadeia garante que cê tá seguro Nem a cadeia garante que cê tá seguro Contando, né Você já sabe quem aparece Caiu? Caralho, tá caindo pra porra, hein Ai, parou de cair Tá caindo e voltando Quer falar pra vocês, povo O GTRP nada mais é que um filme, né Que a gente vê ao vivo Só que ele não tem roteiro Né, na maioria das vezes Então, acho que quanto mais espontâneo E quanto mais cena tiver Né, isso aí tem que ser Tanto do cara que tá sendo sequestrado Do cara que tá sequestrando aqui E sair daquela mesmice Vai ser muito louco Não perdi nada não, povo Só perdi isso aqui, ó Você já sabe quem aparece O cara que põe na faca Dendo presídio Fica na tua, seu merda Fica na tua, seu merda Você poxa de merda Quietinho, hein Quietinho, quietinho E você só me avisa isso agora Você tá doida? Perdeu a noção? Peraí, foi você que entrou aqui Colocou a arma na minha cara, tá? Mas olha, calma Quando ele tá perto Ele sempre liga o giro Ih, o cara chegou na lojinha, filho Peraí, deixa eu te ajudar Mas eu quero metade da grana O quê? Pode confiar, porra Você ficou doida O que que eu faria isso? É isso Ou me fazer de refém Com essa arminha de brinquedo Como é que é? É uma réplica Cara, é velho Tipo assim, naqueles filmes Aqueles filmes de Terror psicológico, velho Aí, é pegar ou largar Ó Que mulher psicopata Terror psicológico, que é isso? Boa noite Aí, o que você quer tá lá dentro Ô, seu policial Desculpem Aí, é você que tá com os salgados? O quê? Eu venho aqui todo dia às 10 Mas eu ligo antes Porque a coxinha acaba cedo Então você não é o... Policial? Claro que não Eu trabalho no clube ali na frente Tá ligado, as luzes? Tá de sacanagem Que isso? Eu acho que eu já entendi tudo Caralho Gostei Caralho Foi aqui, ó Fez aqui, ó Xiu Xiu De novo Que massa Que massa 27 de janeiro Caralho, já tá quase, pô Muito doido Muito doido Que da hora Achei muito da hora, velho Tem promessa, né, pô Promete